Fala rapaziada, vídeo novo começando, seja bem-vindo, estamos diretamente dos estúdios de gravações aqui, que está quase finalizado, no último vídeo nós mostramos para vocês, vamos ver se vocês conseguem identificar o que mudou aqui, essas caixas lógico de cadeiras, a nossa persiana, olha que persiana mais bonita, combinando com a parede, nem dá para perceber, que linda, a Helene já está colocando suas decorações, enquanto o Honda está fazendo aquilo, que está me dando gastura, nossa, chegaram os tripés também, que a gente comprou uns tripézinhos, cabo HDMI digital, as câmeras também, a gente está até testando as câmeras agora, essas cadeiras aqui, agora eu vou fazer um protesto, a gente comprou, o envio era pela GEDLOG, quatro dias já estava em junho e não entregava, a gente teve que ir lá, ninguém mandou a gente lá, a gente foi por, porque estava achando estranho que estava demorando, chegou lá, os caras não iam entregar, porque falou assim, é muito grande, não cabe no carro, a Pichal tem que pagar um valor a mais para alugar um carro para a gente entregar, e ninguém avisou nada, simplesmente eles não iam entregar, e a gente ia ficar esperando, está vendo? Nossa, aí você falou, hein, Honda? Caraca, mano, sua cabeça não é grande à toa, mano, está cabeção para pensar, né, meu? O japonês tem que pensar, né, meu? O japonês sabe pescar, sabe fazer gambiarra com ferramenta, sabe fazer comida gostosa, sabe jogar CS, pelo menos. Eu mostrei uma lonteza. Será que eu mostrei no último vídeo, galerinha? Não. Eu montei esse trem aqui também, ó. A nossa colmeia, meu. Ah, hoje a gente, ah, eu falei, né, ligamos as câmeras, pegamos um tripézinho, compramos três, tripé chegou dois, só que o Mercado Livre muito rápido se tornou, mano. Só liguei lá falando, os caras já, tuf. A gente trouxe também as máquinas do ar, provavelmente semana que vem vai instalar. E é isso, agora vamos montar todas essas cadeiras, montar essa mesa, e já era. Aqui no estúdio não mudou nada, eu acho. Ah, mudou, eu fiz o negócio aqui, ó. Olha lá, complementei a pia. E aí agora a gente vai pegar uma bancada e pôr aqui em cima, pra fazer as transmissões, ó, diretamente daqui. Ó a camerinha, PTZ. Testando ela hoje aqui, mano, sensacional, já tá com três dessas. Muito top, ó. Muito top, ó. Muito top, ó. Bora, monta a cadeira, bora. Bom dia, caras. Mano, cinco e cinquenta da manhã. Hoje, se eu não for no banana e mel, e trouxer pelo menos umas dez tilápias, eu não me chamo de Joseph Klimber. Fih, hoje o bagulho vai ser louco. Vou pegar até meu passaguá aqui, ó. Pegar até meu passaguá, irmão. Hoje eu não tô de brincadeira. Hoje, o pai não tá de brincadeira. Hoje eu trago alimento pra minha filha. Tudo bem que eu falo isso, eu não pego. Galera, hoje eu vou pescar de manhãzinha. Aquele dia ou foi a final de noite, final de tarde barra noite. Hoje eu vou desbravar. Vai tá meio cheio hoje lá, mãe. Tudo bem. Ai, moleque, garanti a janta, hein. A Helene tá vindo aí com a Isa. A Isa tá toda vestida de camiseta de pesca, chapéu, coisa mais linda. Vai chegar aí daqui a pouco. Peguei um antilápio. Perdi outra. Meu camarada pegou uma também. O dia inteiro, filho. Já é três da tarde, já. Rapaz, do céu. Mais fome. Mano, vai passar hoje. Olha aí o soco de peixe que o cara pegou. Olha o louco. Olha aí o Zé Neto aí, não. Pegou um ali, também pegou um. Acho que o problema é nóis, hein. O problema é nóis, hein, mano. Tá doida. Olha lá o saco de peixe, velho. Tá maluco. Você tá doida? Casa limpa, arrumada. Vou almoçar e vou pescar com coisa boa. O quê? Se eu sei dirigir? Claro que eu sei. Mostra pra galera. Sua traia, sua galocha, sua blusa e seu chapéu. Bora? Vamos pirar, arara. Quebrou. O torresmo tem mania de passar aqui e roçar nesses negócios. Aí caiu minha florzinha. Mamãe tem que comprar outro vazinho pra replantar. Olha que bonito que tá isso aqui. Tchau, tuto. Tchau, filó. Até daqui a pouco, viu? Já vem. Tá ansiosa pra ir? Tchau. Tá feliz? Tchau. Então bora. Vai pegar um peixe? Vai pegar um peixão lá? Tchau. Olha aqui pra mim. Vai pegar. Tá lá com o pai já. Lembrou da vara. Bora. Agora sim. Chegou quem vai pegar peixe. Isa, quer ver os peixes que o pai pegou? Ali, ó. Quer ver? Tem dois. Um que o tio pegou e um que o pai. E o pai perdeu um ainda. Não tá. Tá ruim quando pegar? Tá. Só hoje ninguém pegou. Ninguém? Só um cara ali pegou bem de molinete. O resto... Aqui tava lotado. Todo mundo tem mão. Mas, Isa, vou pegar pra você ver, hein? Olha lá. Olha, duas brutonas. É. Oi, mulherinha. Gostou? Gostou? Dá uma fritada. Ai, eu tava... Eu tava... Você viu, Isa? Eu esqueci, cara. Peixão? Eu esqueci agora. Qual é o nome desse peixe? Não sei. Fala tilápia. 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 O meu é tucunaré. O seu é tucunaré. Não, e aí parece que é mentira. O único peixe que eu peguei eu não gravei. Ah. Aí a galera vai falar que é mentira. Eu acho que a Isa vai pegar uma. Vai pegar, Isa? Vai pegar a pão da vara. Você vai pegar a pão da vara. Eu não enxergo a pão da vara. Depois pega. Se você não vem pescar, eu não enxergo, né? É. Ué, do caminho, lá de casa. Até que o pai falou oito vezes que eu não enxergo. Aí, galera, né? A gente engatou a tilápia que tinha pego. Tira essa valentia. A gente engatou pra ela... Pra fingir que foi ela que pegou. Vixe, agora... Corre, pescadora. Pegou um peixe, vai. Pega a valentia. Aquela, aquela, aquela. É duas que eu coloquei pra você, vai. Pega a vara. Pega essa vara aí. Pega a vara. Pode pegar que tem um peixe aí. Puxa aqui, Tom. Pega aqui. Tom, Tom. Tom. Puxa. Meu Deus do céu. Puxa. Vai lá, Júlio. Vai? Você vai? Não. Olha lá o peixe lá. O peixão que pega? Tá com medo. Quer não? Mas como vai pescar sem pegar o peixe? Vem, corre, corre. Vai lá, vai lá pescar, meu amor. É só pegar na varinha aqui, ó. Vai aqui. E puxar. E como eu vou levar pra Amazônia? Você vai pescar na Amazônia, tô com o naré com o goiinho, pai. Vem cá, que eu vou te ajudar. Vem. Vem cá. Pode ficar de boa. Vem. Vamos, dá uma mão, meu pai. Vamos lá pegar esse peixe. Vem. Eu não vou pegar na mão. Não vou. Não, só na varinha. Ei, não vou. Se nós assarmos no dedo... Você quer assar no dedo? Não. Que loucura. Ela falou que ia assar no dedo. Não vou mais. Vai, pia. Na varinha, pega. Olha lá, olha lá. Vai, vai. Só pega na varinha. Vai? Você falou que ia pescar? Não, ali, ó. O peixe ainda não tá na mão. Você tem que pegar na varinha só. Pra você sentir aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem cá, pia. Só pega aqui, ó. Só pega, pega, pega. Na varinha. Ué. Tem que pegar o peixe, Isa. Ah, vem mesmo. Não adianta, não adianta. Vai. Essa pescadora aqui, não sei nada. É caca, Isa. Cadê, Isa? Pegou o peixe? Olha lá. Não quis. Não quis. Não vai pegar o peixe? Não vai assar, Isa, esse peixe. Vamos comer esse peixe? Olha o peixão, Isa. Olha. Agora a Isa pegou um peixe aqui, galera. Olha lá. Olha lá. Duas porção. Olha pra deixar ela. Que peixe é esse, Isa? Você tá comendo. A mamãe falou pra você que a água não gosta de limpo não, tia. Aí é. Fala alto. O tilápia. O tilápia, Paulo. É, mas não pega na água, mas pega frito, ó. Tá vendo? É, Isa, Isa gosta, hein? Delícia. Ela gosta de tudo. Ela gosta de um bocadão. Gosta. Aí, Isa, o pai prometeu e não falhou dessa vez. Consegui o alimento. O alimento da noite. Você vai comer essa tilápia? Não. Por quê? Com o dedo, com o dedo, ela vai morder o meu dedo. Ela já tá limpa pra nós comer. Tá bom? Duas tilápias, galera. Voltei com minha honra hoje. Oi, pai, deixa eu ver. De caçador. Meu homem. Da primeira vez eu voltei de mãos abanando. Galera, tudo me zoando. Agora zoa aí, ó. Dois peixes, meu. Dois peixes. Veja, meu amor, que é o seu alimento hoje. Gostou? Cheira a mão. Bora. Vamos correr. Estou aqui. Pronto pra começar a trampar. Várias paradas pra fazer. Do nada caiu um troço aqui, ó. Meu tablet, mano. Olha aqui. Sujou meu tablet. Aí eu olho pra cima e tem uma rola na minha cabeça. Uma rolinha na minha cabeça. Pra começar a segunda-feira tomando uma cocôzada de rolinha. E aí, brother? No meu tucunaré ainda? Você cagou em mim? Ó, fica calma que eu vou te ajudar, tá? Vamos lá. Deixa eu pensar. Se você cair no aquário aqui, deixa eu até tampar. Os peixinhos te comem, hein? Os aruanãs doidas aqui te comem. Ó, vou pôr pra você. Caraca, mano. Tomei uma cagada, mano. Vem, Roland. Sem desespero. Só... Não, 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 não. Ó. Tô chilling. Você que tá doida. Ó, ó. Sem agressividade. Nossa, e você tá pedindo pra ser comida pelos topunaré? Sobre aí, ô louca. Louca! Açaíra! Aí, aí, agora eu te pego. Ó. Boa. Graças a Deus. Na marcenaria do Dudu Zemeiro. Pra cortar aquela madeira lá da fia. A gente vai fazer o tampão. Eu ia comprar a madeira do Dudu Tem. A madeira preta, já da cor da fia, mano. Ó o capacetinho dele de astronauta. Interestelar. Aí, agora ele mediu aqui, ó. Só cortar e depois fazer o acabamentinho dele. É a última coisa que falta pra zerar aquele estúdio 2. Galera, MM Marcenaria. Diretamente daqui de um dia aí. Se vocês precisarem da sua cozinha. Planejado. Seus gabinetes milhares. Seu escritório. Olha lá, só não tá funcionando ainda, mas... Como que liga isso aqui, Carlito? Tá. E aí, ajuda? Mano. Só pra segurar, né? Aqui é o seguinte. Vai lá na pontona lá, ó. Aham. Fala lá e você segura de lá, tá ligado? Aí puxa mais um pouco a bunda dela lá pra fora. Mas, mano, pode ir lá, ó. Lá na ponta. Tá. Lá naquele lado. Vai como você tem que passar. Ih, vou passar por baixo. Se não vai. Ó, não, empurra aí. Depois você bota. E agora, hein, Dudu? Tem uns donkas máquina aí, ó. Mais. Tem que puxar um pouquinho mais. Pouquinho só, mano. É. Aí vai. Aquela de benzalé é aquela ali, né, Dudu? É. Mas aquela ali é a outra. Esse barulho aqui. E aí Vamos lá. E aí, chapona cortada. Agora fazer o bagulhinho lá, quebradinha. E aí, galera, se liga. Que naipso, que ficou. Toda envelopada, toda top. Aí aqui a gente vai colocar o que tem tomada, vai comandar a live aqui, entendeu? E aí sobra todo esse espação. Agora a Helene vai buscar a Isa e vai comprar um bolinho, porque é aniversário do velho. Hoje meu pai faz 73 anos. Vem comigo que eu vou cobrar um bolinho pra cantar. Eu quero esperar o João, mas João... Não, canta lá com seu pai, a Isa, tudo que quer. A Isa tá ansiosa. Ela quer bolinho, ela falou pra cantar parabéns. Hoje tá instalando os ar-condicionado. Os arzão aí, ó. Já colocando o primeiro ali no escritório, no estúdio 1 e o outro vai no estúdio 2. E a gente tá esperando umas calhas, mano. As calhas tá demorando pra chegar, velho. Tá lá em Osasco ainda, mano. É as calhas que a gente vai por aqui e por lá no estúdio. Um no teto. Esse aqui tá pronto. Só faltava isso aí e agora a gente vai organizar esses cabos, né? Ah, e vai por o ar-condicionado aqui também. Verdade. E aí já era. Aqui finalizou. A gente quer comprar uma plaquinha também por estúdio 2 aqui. E aí quando o cara alugar, a gente põe a plaquinha com o nome do canal da empresa dele aqui. Legal, né? Galera, o negócio é descobrir assim, tipo... Descobrir não. Decidir qual que é qual que é. Olha esse aqui. Esse aqui deve ser maravilhoso. Vou pegar um bolinho que eu escolhi, na verdade, né? Um de... Vou botar aqui, ó. Um de... Floresta... Floresta mora, né? Um negócio assim. Aí, galera. Tá aqui, ó. Que bonitinho. Ela já subiu. Busquei a Isa. Ela já subiu lá. Ela contou? Contou. Ah! Ah! Eu dei a vela pra ela que ela perguntou e já contou com o meu pai. Tá contando? Parabéns! Vem aqui, Isa! Não quebra, não! É engraçado que criança não sabe guardar segredo, né? A Isa não sabe. Chegou lá com a vela pro meu pai e falou, ó, comprei pra você. Aí meu pai viu a vela, aí tipo, ó, comprou o bolo. Essa é a Isabela. Pegar um fósforo. Mano, eu tô com um chinelo. Que ele solta a ponta. Ah, meu Deus, escuta. Não saiu. Olha o seu bolo. Ah, a Anai comprou o bolo pra você. Ia fazer isso. Sua aí. Cuidado. Aí, ó. Parabéns! Parabéns! Olha o bolo! A Isa que escolheu. Você que escolheu? Isa! Vamos pôr a velinha, Isa, e cantar parabéns pro vô. Isa! Ó, vamos acender a vela. Fica aí, mãe, do lado aí. Não, tem que esperar, cantar parabéns. Ei, não, não, garota. Nossa, é com um risqueiro. Deixa, Márcia. Aqui, acende com isso mesmo, acende com o fósforo. Aí, ó. Eu fui aqui, ó. Eu deixei ali. Você acha? Não, acende. Não. Passou tudo ruim, Danilo. Você acha? Tudo. Nossa, gente. Vai lá. Molhou? Eu vou buscar. Calma que você tem aquela coroa, vai já. Ah, pegou, pegou. Ah, agora sim. Vem, mãe. Vai queimar meu dedo. Não vai pegar. Aí! Agora sim. Manta aí, depois eu vou rolar. Vai. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns. Viu, vovô? Vovô? Nada. Tudo é nada. É pique. É pique. Ah, vai sobrar já? É hora. É hora, é hora, é hora. Vamos. Ra. Vô. Vô, vou, vou, vou. Vô, vou lá. Vai. De novo. Vai, de novo. Olha, sobra de novo. Aí. Cuidado com o cuspe. Ai, cuspiu. Ai, é só um pedido, vô. Vai. Vai. O outro não quer acender? Não quer. Vai. Devagar. Ai, meu Deus. Aí, vovô. Vai acender mais uma vez. Êêêêêêê. Aêêê. Opa. Teimosinha. Não. Não, Isa. Não cospe no bolo, filha. Eu vou. Não, vou só pra... Vou só, só pra... Aê! Vai, Leonha! Por isso que ela faz isso, né? A mãe tá... Manda, eu vou tomar a Maria depois, aquela da Maria tá tudo cheio, hein, cara?